Minha gente, quando estiver perto, eu vou vir falar pra vocês, eu só não falo agora pra não ficarem me encobrando, ah, já tem 10 anos na barriga, essa menina não nasce não, e não sei o que, e começa a perrear a gente, a gente começa a achar que a menina tá muito tempo na barriga e não tá, ela tem que vir no tempo dela, entendeu? E ainda não está perto, quando estiver perto, que eu dizer tá perto, eu venho atualizar minhas linhas, quando realmente estiver perto, pra não ficar me aperreando, entendeu gente, que tem gente que cobrar muito da gente, que quer arrancar a menina da barriga de todo jeito, e se aperrear muita gente acaba atrapalhando até, então por isso que eu não nati aqui ainda, ou seja, setembro ela nasce, como assim? Em setembro né, não sei se, setembro, é até aqui mesmo, ah, em setembro gente, vocês tem umas perguntinhas íntimas né, um negócio íntimo, não gosto de responder essas coisas não, foi com 20 anos, como, tu lembra amor, como foi? Vou dizer amanhã viu, boliu comigo iamu A moda A moda Olha da imente, como isso aqui Oxe, filha apertou não calling Calla A幕 que eu estou falando sério, deixei sem conveni Assinei Appala Apaga aí, namoral Constitution Você está preparado para assistir o parto? Sim Qual a tua expectativa? Será que eu vou conseguir ficar acordado, né? Será que vai ocorrer desmaio, né, amor? É, porque eu nunca desmaiei não, minha gente, mas paiinho, ele disse que já desmaiei mais de 40 vezes na vida dele. Misericórdia. Então, vamos ver, né? Às vezes eu me sinto quase que eu vou desmaiar, mas eu nunca desmaiei. Sempre eu me controlo, me sento assim no chão, fico respirando. Vou não tatualizar vocês de tudo, minha gente, pós-parto, tudo. Eu quero ficar bem ativa pra vocês, filmar tudo que eu posso, mas eu sei que é tudo, né, no tempo certo. Se eu não conseguir, vocês vão me entender, mas eu vou tentar. É verdade, gente, Marielle e Percê já namoraram, pra quem não sabia, fiquem sabendo. Ele não era sumido, dizia que gostava de Marielle, pegava a amostra de perfume da Avon, que a tia dele vendia, dava a ela. Não sei se se beijavam, né? Mas acho que ele ficava dando um presente a ela, dizendo que namorava com ela pra todo mundo. É verdade que eles namoravam. Acho que dava um selinho até. Era quando ela era mais nova, que a Percê não era sumida. O que é, gente? Foi, namorava uma garmão de perfume, maquiagem. Tu lembra, Marielle, tu lembra, César? Diz aí que eu tô mentindo. Porque ela gosta, ela não ganhava. É de embora. Eu fiapinho. Acho que ele pulou errado. Então eu fiapinho, eu achava mais de boa. Ah, vai dar uma delícia. Eu quero ter foto grávida com todo mundo. Entendeu? Meu bonde todinha. Que eu esqueci, né? Meio gente, tem muita gente pra lembrar. Meu cunho com o Oião. João Matheus. Os pais de Amor, Donalene High. Maninha. Quero com todo mundo. Os meus filhos, meus cachorros. Quero fazer uma foto com todo mundo. Pra guardar mesmo. De revelar. Porque eu não gosto de revelar as fotos. Que vocês já me conhecem. Eu sou virgem. Só que sei não. Quer não. Nossa. O Lu já é só, né, gente? Tô latindo muito. Vocês gostam, né? Sei não. Vim, isso tá estranho. Viu? Entrou. Tem que sair. Viu, Luna? Meu Jesus. Eu vou ter uma menininha correndo no parque. Aí eu vou dizer. Ô, Luna. Ô, Luna. Nunca imaginei isso. Que eu, mãe. Vê. Eu, mãe. Não, minha fé. Eu tenho que entender esse mistério ainda. Vamos ver como vai ser isso. Miga, o seguinte foi esse. A gente se enamorou. Ele me pediu em namoro com uma cartinha. Má, quer namorar comigo sim ou não? Prontamente eu disse sim. Porque ele me dava perfume, me dava vó. A tia dele mandava ele me dar tudinho, né? Elas já sabiam que ia cortar pra virar munheca. Mas insistiram. Então, eu, no interesse, aceitei. Porque ele me dava presente. Certo dia, a gente ia no quartinho lá atrás. Aquele quartinho dos fundos. A gente dava um selinho. Sendo que depois ele se tornou minha amiga. Ficava dizendo que o Ibo era bonito. Eu também dizia pra ele que o Ibo era bonito. Foi aí que eu percebi, né? Que aquela relação não ia dar em nada. A gente chegou ao término. E é, Uau. Começa um dia tomando banho no cabelo da pobre. É isso que eu ia dizer. Lavei meus fiapinhos. Bem lavadinho. E é isso. Porque tava triste, né, minha gente? Ninguém merece. Já coloquei esse look aqui, ó. Que é um macacãozinho também. Só que ele é bem... Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui lá, aquele bonito, mas ele é muito grande. Deixa eu ver bonito. Aqui, ó. Vou botar uma sandália mais... Uma sandália mais alta. Tá rindo, amor? Bota a cara da Gucci. Tá febre, meu amor. Tá lendo. Tá parecendo uma grávida. Tá parecendo uma grávida. Ah, tá. Precisa me chamar de bolinha. Olha o almocinho que a gente gosta. Tcharam! Dá pra ver se eu gosto do peito, né, amor? Não. Gosto de qual? Coxa sobre coxa. Ele só gosta de coxa sobre coxa. Você acredita? Eu só gosto do peito. Minha linha gosta de quê? Coxa sobre coxa. É, amor. Não tem briga aqui em casa. É, que sempre... Eu como a coxa sobre coxa e ela como o peito. E eu como o peito. Ai, minha gente, eu tô de dieta. Eu ia amor. A gente, eu tô de dieta. Tá vendo? A gente é fitness. E a menina também. Já da barriga é fitness. O que é amor? Cachinha. Cachinha daurada. Cachinhas escuras. Cachinhas preto fosco. Ai, peito brilhoso. Peito brilhoso. Eu acho que em todo lugar do Brasil tá fazendo um calor triste, né, minha gente? Porque é aqui. Muito calor. Muito calor. É um calor assim que tá surpreendente. Coisa que nunca visto mesmo, né, amor? Exatamente. Ó, gente, até a tela, gente. Gente, até a tela, gente. Olha, gente. Olha, gente, viu aí? Mostrou aí, gente. Eu parei que você sabe o que é um jacaré, boi. Cadê meu sobrinho? Olha. Fazendo o que, Rai? Eita. Chegou no pra... Ajeitando tua comba, Rai? É porque ela é muito rio. Tá de lado. O sofá. É isso, né? O sofá em L. O sofá em L, é, Rai? É. É assim. Você mexe nas coisinhas dele, nos carrinhos dele. Pra carregar os irmãos. Pra carregar os irmãos. Vai pra igreja, né? É. Vou aqui, minha gente, em Dona Helena. Olha o sovaco preto. Vigimaria. Meu macacãozinho do gestante. Que eu só uso vestido. Eu falei, vou usar umas macacãozinhas. Aí, tô assim. Bé. Bicho cheio de invenção. Pegando a moto do irmão dele, é. Pra ir dar um rolê. E eu vou na garupa, viu? Vai lá. Vou sim. Meninas, tem dono. É meu macho, viu? Não quero na historinha de moto, não. Vigimaria. Por isso que ele não vai andar de moto. Vou fazer rolê com ele. Tá repreendido nunca, meu filho. Não vai andar de moto. Ai, não. Que quem já gosta de moto. Quero não. Meu macho. Chegou, meu macho. Que é, menino? Olha. As comidas. Nossa janta chegou, má. Irá ela 15 de dezembro de 2025. Pensa como eu tô fria, viu? Ih, não vê obra, minha gente. Tá passando aqui pela frente. Simbora, não vê minha obra. Vai sair. Não me desajude essa obra, né, amor? Oi? Oi, tá vendo? Só vindo, sei lá. Tá vendo o que eu disse. Tá me escutando o ódio de Dani. Não, 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 não. E aí? Tá vendo o ódio de Dani. Tá vendo o ódio de Dani.